Um, dois, um, dois, três, vai Bota a mão no joelhinho, e bota a mão no joelhinho E bota a mão no joelhinho, e bota a mão no joelhinho E vai descer devagarinho, desce, e vai descer devagarinho Que isso, sucesso! Devagarinho dois, devagarinho dois E vai descer devagarinho, pedi pra parar Mais uma vez, mais uma vez, tem que botar a mão gostosa Um, dois, dois, três, vai E bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho Geral, geral, bota a mão no joelhinho Quero ver, delícia, vai, gostosa E vai descer devagarinho, desce, vai descer devagarinho Desce, e vai descer devagarinho, desce, e vai descer devagarinho Deixa a boca, vamos lá, vai lá, desce mesmo, negão E vai descer devagarinho, desce, e vai descer devagarinho Ai, é tão bom, quero ver você dançar de novo Tão bom, quero ver você descer pra mim Tão bom, quero ver você descer de novo Tão bom, bota a mão, bota a mão, bora minha ilha E bota a mão no joelhinho, todo mundo Camereira, mais grande, geral, e bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho, agora desce, e vai descer devagarinho Porto da barra, vai também E vai descer devagarinho, desce, e vai descer devagarinho E vai descer, vai descer, vai descer, vai Vai descer devagarinho, desce, e vai descer devagarinho Vai descer devagarinho E desce, que desce, que desce, que desce, que desce gostosinho É tão bom, quero ver você descer de novo Tão bom, quero ver você descer com a sua amiga Convida amiga, chama ela pra descer Bota o shortinho daquele jeito Que só vocês sabem usar mulheres E vai no jão Bota a mão no joelhinho Bota a mão, bota a mão, bota a mão Bota a mão, bota a mão Desce um, desce E vai descer devagarinho Bota a mão no joelhinho Liberdade, palmiúdo, fazenda grande do retiro Todas as ilhas, por fora meus bairros de Salvador Vai, 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 vai A Maralina, o Churum, o Itapuã Alvo do Coqueirinho, geral, todo mundo vai Vai, 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 vai Cajazeiras, Cajazeiras desce também Desce, que desce, que desce E até Pituma, Pituma, Moradim pra todo mundo Vai, vai, vai descendo devagarinho Esteve também, vai descendo, vai descendo, esteve Vai descendo, galera, vai descendo E botar a mão no joelhinho